A equipe do Portal ITV CEMISETE Brasil se encontra aqui, aqui no Francisca Mendes, na rua 85A. Uma motocicleta agora há pouco foi abandonada aqui, ó. É o dono que chegou aqui, ó. Olha só, foi abandonada aqui. Três caras estavam na moto, tacando o verdadeiro terror, deixaram a moto do cara aqui e fugiram. É o dono da moto? O dono tá na delegacia? Olha só a moto aqui, o dono já tá na delegacia. Tá vindo pra cá. Olha só. Essa aqui é uma moto nova. Ele é motorista de aplicativo, o cara é? É, ele trabalhou do rapazão? É, ele tava fazendo aplicativo aí, aí foi abordado. O barulho é onde? Aqui na França de Caminhão, tio. Aqui mesmo na área? Aqui na área mesmo. Olha aí, gente, pelo amor de Deus. O dono tá na delegacia, ele já sabe que a moto dele tá aqui, já? Já, já, já. Tá só registrando o boletim. Tá certo, olha só a moto, o rapaz aqui foi encontrada, foi os moradores aqui que trouxeram. Tava lá na esquina, lá, ó. Mais aí pra frente, aí, ó. População, né, o pessoal do Ben carregou a moto, trouxe pra cá. E aí, calma que ninguém tá devendo ser a... Deixa eu falar com vocês aqui, quem foi que trouxe a moto pra cá? Foi tu, foi? Foi. Foi o que aconteceu, mano? Tu viu alguma coisa aí? Vi, não. Por causa do carro que tava na frente. Tinha um carro na frente, percebeu que a moto tava abandonada? Foi. Trouxe pra cá. Foi. Tá certo, olha só. O dono acabou de descobrir que a moto dele, que a moto dele foi encontrada. Graças a Deus, os colegas dele chegaram aqui agora. Olha, a moto é QZL 9G90. Uma moto nova, o rapaz trabalha de motorista de aplicativo. Imagina só, gente, trabalhar o dia todinho, trabalhar a noite, né, luta pra pagar a parcela da bichinha, novinha, e aí vem o desgraçado e rouba. Disseram aqui no local que seriam três que estavam, né, com essa moto aí. Deixaram a moto ali na esquina e, ó, perna pra quem te quer. E ele agora, nesse momento, tá registrando o boletim, vizinho. Isso aí. Coitado, vizinho. Vai vir pra cá agora. Ele tá feliz da vida agora, achar a moto dele. Imagina, pô. O papagaio ainda tá... Deve tá pagando a parcela dessa moto. Ainda tá pagando ainda. Ele é motorista de APP? É isso. Olha aí, gente, levaram o aparelho dele, alguma coisa? Tudo dele, levaram tudo dele. Ele explicou como foi esse assalto, alguma coisa? Ele falou que tava com uma passageira e, aí, do nosso cara, pararam ele. Aí, falou que era assalto e ele ia pra moto dele. Olha aí, gente, pelo amor de Deus. É importante também ter GPS, né, que o GPS, ele ajuda a encontrar. Segura aí, Paula, as imagens que a gente tá ao vivo nesse momento. Acabaram, o dono já sabe que a moto dele foi encontrada. Aqui na rua 85, aqui no bairro Francisca Mendes, uma motocicleta que foi abandonada aqui. Uma motocicleta que foi abandonada, uma Faze, né, Paulo? Uma Faze 250, olha só. Você acompanha, lá vem a viatura ali embaixo, ali, ó. Lá vem a viatura da Polícia Militar, a equipe do portal ITVC M7 Brasil, ao vivo, nesse momento aqui, levando pra vocês informações. Mais uma viatura, vizinho? Um, dois! Olha só, já foi encontrada, já. Tá aqui, né, agora só o dono, o dono, será que ele tá na viatura? Acho que ele tá na viatura, né? Olha só. Mostra aqui, Paulo, que bênção, glória a Deus. Tá aqui a coisinha de aplicativo que ele trabalha. Tá na delegacia registrando o boletim de ocorrência pra vir. Vem ali, cadê a viatura? Sumiu? Já desceu, já. Já desceu. Bora ver o que que vai dar. Espera aí que ele, que ele, poxa, que felicidade, olha. Rapaz vai conseguir. Como é o nome dele, vizinho? Rodinei, né? O Rodinei vai conseguir encontrar a moto dele de volta. Vai ter a motocicleta dele de volta dentro de minutos. Pelo amor de Deus, gente. Agora há pouco. Aqui no Francisco Mendes mesmo. Francisco Mendes hoje tá naquele naipe, vizinho. Abordaram ele aqui no local, cidadão. Tava com a cliente, roubaram a motocicleta dele e fugiram em rumo desconhecido. Os criminosos abandonaram aqui na rua 85A. Abandonaram a moto aqui na frente, Paulo. Mais aqui, ó. Deixaram a motocicleta aqui. Foi aí então que o pessoal percebeu. Era três. Três vagabundos. O pessoal percebeu e trouxeram a moto pra cá. Botaram aqui e começaram a anunciar nos grupos, né, de WhatsApp. Cadê o cidadão? O cidadão tá na delegacia, o Rodinei. Nesse momento na delegacia vai ter a oportunidade de ter o veículo dele de volta. Que está parado aqui nesse local. Uma situação, gente, de milagre. Isso que a gente acompanha agora. Isso é milagre. E parabéns a essas pessoas honestas, né, porque tem muito vagabundo desgraçado por aí que além do outro ser roubado, o outro vai lá e rouba também de novo. Né, parabéns aí aos moradores, as pessoas do Bem Trabalhadores que tiveram um coração desse tamanho gigante de começar a colocar nos grupos de WhatsApp e anunciar que a motocicleta foi abandonada aqui. Aí rapidamente o dono, amigos, né, essa turma de motoqueiras, esse pessoal que trabalha com o MotoUber, esse pessoal que trabalha com o Delivery. Pense numa turma que é unida. É esse povo. Parece que está chegando aqui, vamos ver. Não, não é. E aqui agora, nesse momento, está aí, gente. Graças a Deus. Né, tudo certinho. Agora é só esperar o Rodinei chegar por aqui para ele poder levar aquilo que ele conquistou com muito suor. Imagina aí o tamanho da felicidade que ele vai ter daqui a pouco, né? Tudo isso aqui no Francisca Mendes mesmo. Foi roubado aqui no Francisca Mendes. A passageira ainda estava na garupa, uma moto nova, uma fez, né? Uma fez de 250. O Paulo mostra de perto. Então, zerada a motocicleta está, zerada. Abandonaram a moto aqui próximo e fugiram. Três rapazes estavam aí sobre o controle desse veículo, né? A polícia militar, inclusive, já estava fazendo busca aqui na região, quando acabaram aí acionando a equipe do portal ITV CM7 Brasil, né? Para vir até o local, porque tinha uma moto aqui que estava, que foi colocada aqui nesse local, como você bem acompanha, na tela do CM7 Brasil agora, né? QZL 9G 9 0, né? Olha só, que situação complicada, gente. Só tem trabalhador aqui, só gente do bem, todo mundo na maior tranquilidade, acontece uma situação como essa. Está vindo para cá, já? Está vindo para cá, o dono. Está vindo, Paulo. Deixa eu ver como é que está aqui na esquina. Olha a viatura aqui, a polícia militar. Eu acho que é o dono que chega aqui nesse momento, aqui no local. A equipe do portal ITV CM7 Brasil é o único veículo de comunicação, nesse caso, acompanhando de perto. Acredito que o rapaz está aqui também nessa viatura, né? Porque se tiver, já é um milagre tudo isso que está acontecendo. E deve estar na delegacia apresentando os documentos da motocicleta. Está chegando aqui os amigos dele, colegas. Rua 85A, Francisca Mendes é o local onde, nesse momento, uma motocicleta foi abandonada e o dono está na delegacia e acabou de descobrir essa situação. Nossa equipe, rapidamente, né? Já veio aqui para não aparecer um outro inteligente e levar a motocicleta do rapaz. A gente já veio imediatamente aqui para registrar e mostrar para todos vocês que realmente foi encontrada, está aqui. Agora, tudo que resta é somente a chegada aí do dono para fazer a recuperação do veículo, ligar a motocicleta, levar para casa. Pois eu imagino aí o desespero, né? E, além de tudo, pensar como que vai fazer para pagar a próxima parcela sem ter uma moto. É muito complicado, né? A gente vai acompanhando aí sem dúvidas, correrão lá para o raio do sol. Gente, é muito complicado. O pessoal está perguntando se a motocicleta tinha GPS. A polícia já está aqui no local, gente. A viatura foi acionada rapidamente. A viatura veio para o local porque, geralmente, tem aquela situação. Tem aquele fato onde a motocicleta é encontrada, a população coloca nos grupos. Olha, tem uma motocicleta que foi encontrada aqui agora há pouco. Aí vem outro amaldiçoado, inteligente, com carro, com uma picada. Diz que é dele, coloca a moto em cima, leva. Aí a moto é roubada a segunda vez na mesma hora. Então, aqui não. Aqui o fato já está registrado dessa maneira que você acompanha agora. Não tem mais como dizer que não foi encontrada. Foi encontrada, está aqui. Só vai sair daqui se for com o dono. O dono está chegando. O dono está chegando aqui na rua 85A, nesse momento, aguardando só a chegada desse rapaz, desse cidadão aqui. Que é o momento, acredito eu, que ele deva estar aguardando aí há horas. Deve ser o momento em que ele deva estar ansiosamente tentando chegar aqui. Os colegas deles acabaram de mandar mensagem aqui. Olha, acabaram de encontrar tua moto, mano. Vem, 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 vem. Aí o vizinho já está desesperado lá, terminando o boletim de ocorrência. Já deve estar no meio do caminho para chegar aqui nesse momento e ter a felicidade de encontrar a moto dele com muito sol. É uma Faze 250 nova, zerada. Segundo informações, o dono ainda está pagando as prestações dessa motocicleta. Para você ver, gente, o rapaz trabalhador, o menino, né, trabalhador, ainda está pagando aí cada parcela. E ele iria ter que pagar todas as parcelas, mesmo que ela estivesse em situação de roubo. Alguém estivesse com ela, sobre o controle. Mas, graças a Deus, um ponto final foi dado. E, a partir de agora, já está tudo sobre o controle. Está aqui, só aguardando. O Rodinei, que é o dono Rodinei, já deve estar caminhando aqui do local para recuperar o veículo dele, como a gente bem acompanha e leva para você essas informações ao vivo na tela do portal ITVCM7 Brasil. Seriam três rapazes, três criminosos que tomaram ela de assalto. Aqui nas proximidades, geralmente, eles andam a si mesmo, né? Eles vão em cima de uma motocicleta, tomam a moto, anunciam o assalto. Um pilota, outros dois vão seguindo o caminho, só que eles perceberam que o buraco é mais embaixo. Acabaram abandonando exatamente aqui. Acredito eu que eles sejam daqui dessa região mesmo. E a Polícia Militar imediatamente chegou aqui, rapidamente. Já estão aqui agora aguardando a chegada do dono dessa moto. Eles vão, daqui a pouco, vai recuperar a motocicleta para que eles possam aí seguir a trajetória e o caminho dele. Complicado demais. Complicado demais. Continua acompanhando aí, Paulo. Obrigado. 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 Olha, a Polícia Militar nesse momento continua aqui na região. Eles acabaram de receber informações nesse exato momento, gente, para vocês entenderem. É importante colocar o GPS no seu veículo. Coloque o GPS no seu veículo. Como aqui o dono já sabe que a moto está aqui, os amigos dele estão aqui, a Polícia segue agora porque três roubam a veículo aqui na região ainda. Nesse momento, os policiais disseram que três veículos já foram roubados só aqui nas proximidades e eles já estão indo circular nesse momento atrás aí de tentar encontrar pelo menos a característica desses três carros que foram tomados de assalto aqui na região. Então, resumindo, tem uma quadrilha, um trio que está agindo aqui na área do Francisca Mendes. Eles estão assaltando veículos aqui e levando. A Polícia, nesse momento, acaba de informar três carros tomados de roubo aqui no Francisca Mendes, agora há pouco, e agora eles vão continuar circulando. O dono já segue para cá daqui a pouco e eu vou ficando por aqui porque já foi registrado. O Portal CM7 Brasil mostra para você mais um bom resultado. As imagens são de Paulo César, a reportagem de Patrick Jones, o vizinho na tela do Portal CM7 Brasil, Manaus e o Mundo. Cabem aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.